Música Colonizaram e roubaram O cinza e dourado é a cor duro Passamos assim, vivemos assim Já fomos deodoro e duradouro Costumávamos florear e pescar Peixe, peixinho, peixão, peixoto Deveríamos ser assim até o presente Mas o Brasil não foi prudente Éramos donos de campos, mas fizeram saios Perdemos liberdade lá se foram as almas E a pena cair A pena cair Queda longa igual o nino Queda longa igual o nino O Brasil se espate e forci Aos poucos sumiu o brilho O infinito a ponte seca E aos poucos avui-se uma brecha O Brasil se espate e forci Aos poucos sumiu o brilho O Brasil se espate e forci 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 E aos poucos avui-se uma brecha O Brasil se espate e forci 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 O Brasil usou os quadros, a pintura foi vermelha Não se empurraram bons e latados, nem o senhor se aceita O Brasil se esparticou, se viu, aos poucos sumiu o brilho Não se empurrou a ponte seca, e aos poucos abriu-se uma flecha O Brasil se esparticou, se viu, aos poucos sumiu o brilho Não se empurrou a ponte seca, e aos poucos abriu-se uma flecha Minha cesta começou no Zé, o Brasil ficou incolor Mas por favor, seja franco, FHC por oito anos Ao fundo do mar, o Brasil buscou ajuda Ao fundo do mar, o Brasil buscou ajuda Ao fundo do mar, o Brasil buscou ajuda Ao fundo do mar Ela era do chefe Mas o Brasil não vai temer Ela era do chefe Ou seja, se esta vaca ia ser Seu povo lá Sem saber o que fazer Vamos lutar Vamos lutar O Brasil se esparticou, se viu, aos poucos sumiu o brilho Não é finito a fonte seca, e aos poucos sabe-se uma brecha O Brasil se esvarte e você viu, aos poucos sumiu o brilho Não é finito a fonte seca, e aos poucos o Brasil se pega A CIDADE NO BRASIL